Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games e sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de Ark Survival Evolved aqui no canal. E antes de mais nada galera, eu peço a vocês encarecidas vezes para deixar aquele like boladão para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E você que é novo no canal e quem ainda não é inscrito, se inscreva galera. Não basta se inscrever, tem que marcar o sininho para poder receber todas as notificações de vídeo. Lembrando que estamos aqui no servidor do Sequela Extreme, nosso amigo aí do canal. E amigo também, né, de jogos e tal. Então é isso, vamos dar continuidade aqui nesse episódio de hoje, vamos ver se a gente encontra mais algum outro bicho interessante para a gente. Vamos farmar aqui esse alço aqui. Que a gente tem que progredir também na nossa base galera. Conseguimos o giganto. Conseguimos o giganto no episódio passado. Mas ele ainda está galera, ele ainda está bem, bem fraquinho. Eu peguei ele de level baixo, peguei ele de level 20. Então, eu não sabia como é que era. Então, até a gente vai arrumar um giganto mais forte, mas deixa ele aí meu. Ele ajuda. Ajuda pelo menos a proteger a nossa base. Olha, falei que eu não tinha visto um Badass. Já estou vendo ali ó, primeiro Pterodote Badass ali ó. E é de topor, cara. Vamos pegar ele. Se o carro não deixar, né. Ué, por que que eu saí do... Eu saí do urso? Protegei. Me protegei. Eu saí de cima do... Consegui me tirar de cima do... O giganto vai morrer. Calma aí. Ai, o urso. O giganto entrou em raid. Ai, o gigante entrou em raid. Morreu o giganto. Puta merda, que urso maldito, cara. Que urso maldito, matou meu giganto. Cadê o micro-réptomo? Eu tinha visto o micro-réptomo aqui. Que urso maldito, cara. Vou pegar o que é importante aqui. O couro peludo. E a cela. Urso maldito. Cadê o piteiro? Cadê o piteiro de poison? Tudo por causa do piteiro. E a leve é o baixo, galera. Vai ser tamado. Qual leve ali? Leve 300. Vai ser tamado ele. Eu não quero nem saber. Vou tamar você, chuchu. O que eu preciso? Preciso comer. Preciso comer alguma coisa. Deixa eu ver o que tem comigo aqui. Temos bastante comida. Tomei bastante dano mesmo do urso, cara. Tem mais robel aqui comigo. Beleza. É... O que a gente pode aumentar? Dano, né? Aumentar a velocidade. Mais um de velocidade aí. Beleza. Ganhamos o giganto e morremos com o giganto. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Melhorou. Abriu visão pra gente. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que... Eu vou ter que voltar aqui, cara. Já começou a domesticar? Tá subindo ainda o topor dele. Beleza. É... Eu vou ter que dar um vazário daqui. E lá... Buscar meu pterodonte. Não dá pra me continuar. Ficar aqui de mãos atadas. Sem poder fugir. Caso... Aconteça uma coisa pior, né? Do que já aconteceu. Então, ainda bem que é aqui do lado, cara. A base. Morrer pro urso, cara. Meu giganto. Tá vendo aí? Porque é muito fraquinho também, cara. Se eu tivesse continuado batendo nele, talvez o giganto... O giganto entrou em rage. Ele entrou em rage muito rápido. Olha o cabalinho. Cabalinho, pô, 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 pô. Nossa, olha o lag. 30 FPS. Tá carregando essas texturas, essas pedras aqui. Bora, cara. Boa que a gente não tem todo o tempo. Vamos lá. Pegar nosso piteiro boladão. Depois a gente vai atrás de outro giganto. Beleza. Então, agora é só localizar onde está o piteiro. Tá por aqui. Já vi ele ali no chão. Agora é só nos certificar que não tem ninguém aqui em volta, galera. Já tá levantando já. O topô tá descendo também. Beleza. Agora é só dar uma volta por aqui. Pra ver se não tem nenhum bicho aqui por cima. Que possa ser uma ameaça. Não, não aqui por perto, né? Todas as ameaças já foram neutralizadas. Tem um alce boladão. Não sei se o alce ataca. 41%. Demos sorte de pegar um piteiro de poison. O piteiro de poison vai nos ajudar, literalmente, quase tudo do jogo. O piteiro de poison vai nos ajudar a pegar uma gentavins de poison. A gentavins vai ajudar a gente a pegar um rex de poison. E assim vai. Rapaz, esse bicho é chato. Tomara que ele ficou... Tomara que ele fica preso ali no bronto. Não ficou. Sai de perto dele que ele é muito chato. O piteiro já tá comendo aqui já. Beleza. Mais uma GG. Essa carne é muito boa, galera. Essa carne aqui é uma das melhores. Aí vem ele. Qual o level desse treco aí? Vamos botar ele pra dormir. Level 18. Level 18. Level 18. Level 18. Level 18. Level 18 quanto eu já topou? Você errou? Vai estar em cima do piteiro, meu irmão. Filha da mãe, está em cima do piteiro. Vem, me vem aqui. Ué, você não vai dormir, não? Era pra você estar correndo de mim, rapaz. Era pra você estar fugindo de mim, filhote. Vamos lá. Falta só mais um. O poder está descendo rápido demais de novo. Nem vi os status dele, galera. 100 de velocidade. 360 de dano. Pouco de estamina. Bem, bem... Ferradinho. Vamos ver o meu. Totalmente diferente. Mas é um piteiro de poison, né, velho? É um piteiro de poison. Ajudar a gente aí bastante no jogo. Vou pegar uma Prime aqui. Já é nosso. Beleza. Chega com nós aqui. A gente vai dar um passeio. Vai dar um passeio em breve. Aí sim, Dig Dig. Olha, tem um harddrop na nossa base, velho. Cai ainda, né? Isso que eu chamo de um cara de sorte. Caindo ali a nave da Xuxa. Brincar com você. Estar com você. Em cima da nossa base. Literalmente. Ah, não. Atrás. Pós aí. Tem que fazer duas celas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Queratina. Queratina? Eu tinha um monte de queratina. Piteiro. Está faltando... Fibra. Fibra a gente tem. Ou não tem? Fibra a gente não tem. Deixa eu ver se esse pronto pega fibra. Pô, pegasse fibra ia ser a parada. Seria de 130 de fibra, eu acho. Bastante fibra aqui para a gente. Eu acho que já deu, hein? Piteiro. É, precisa de couro. Couro tem um monte. Couro tem os baldes. Vou pegar couro. E é cancelar a parada aqui, ó. Ó. E a cela do bronto, né? Do gigante. Vou botar aqui de volta. Nosso gigante já morreu. E piteiro a gente vai usar ele. Cadê? Cheguei piteiro. Vamos fazer um teste de drag. 135 de velocidade. Estamina 762. Vamos botar velocidade aqui. Vamos testar você, filhote. Vamos ver como é que você está, chuchu. O que veio para a gente aqui de bom? Veio uma luneta. Beleza. Carvão. Fósforo. Flecha. Sopa pimenta. Esse prato é cheio de energia nutricional para melhorar a velocidade de fabricação. Beleza. A luneta veio tudo. Porta não precisa. Diagrama de portão de madeira também não. De banco. Ah, vamos pegar tudo. Beleza. E vamos fazer um teste de drag. Deixa eu ver quanto de topor tem esse bichinho aqui. 44 mil. Bem, duas pancadas. Quanto de topor desceu? Tá, 2 mil de topor. 2 mil de topor para cada pancada. É isso mesmo. 2 mil de... 2 mil e 500 de topor para cada pancada. Então a gente tem que aumentar dano em você, filhote. 1 mil de topor para cada pancada. Deixa eu ver aqui quanto de topor... 3 mil... Topor 3 mil. Cadê o Zalossauro? Ah, tem uns galimimos aqui Deixa eu ver quantos topos ele tem Trinta mil Os galimimos tudo overpower, irmão Trinta mil, uma pancada normal Fica quietinho Já desceu, topou todo Acabou o estamento Tá, desceu, topou todo Vamos testar Essa pancada aqui É doido, certo? Fica quietinho, galinha Vejo todo mundo Menos o galimimo Não dá pra ver Cadê se eu topou? Oh, caramba É, tem que ser um bicho que não vai fugir Dá uma olhada aqui O cavalo vai fugir O Bronto não vai Vamos lá, Bronto Você que vai ser o nosso teste Pô, ainda tá descendo Tô pulando o Bronto ainda Quinze mil Quinze mil Dezoito mil Três mil Por cada topor que ele baixa Vamos aumentar mais o dano dele Vinte e cinco mil Oitocentos mil Oitocentos mil Trinta um mil Então, o piteiro tá quase pronto, galera Pra poder Pra gente poder já Farmar Opa, cadê? Acabei entrando no meu No inventário Aumentar mais um pouquinho de dano O piteiro tá quase pronto Pra gente poder Deixa eu ver aqui Deu um tempo pra Pro Bronto Baixar um pouco Trinta mil Então, vamos lá Acabou Acabou a estamina do piteiro Se fosse o gigano Tava ferrado Deixa eu acalma aí Que ele vai recuperar a estamina Beleza, galera No próximo episódio A gente vai tentar roubar Vamos lá no covil dos dragões Tentar roubar Duas pancadas Vamos ver Quanto Ele tá fugindo Ah Quarenta e quatro Tava com trinta e dez mil Duas pancadas Cinco mil Tá bom Cinco mil Topou Nossa Tomou uma bordoada Aqui, meu irmão Que o bicho chegou a chiar Beleza A gente não tem muita estamina Pra ficar Tirando onda com o Bronto, né Ah Setenta mil Tá bom A gente não tem Bastante estamina Pra ficar tirando onda com o Bronto Então Já até Desceu já Aproveitou que tava aqui, ó Então Praticamente o piteiro Tá quase pronto Falta alguns Estamina recuperando Se a gente conseguir pegar um piteiro De topou Mais Um level mais alto A gente Já Se a gente começar A conseguir dar dez mil De topou Com uma pancada Deixa eu ver esse aqui Trinta mil Vamos ver aqui Vou testar aqui Vamos lá Dez mil de topou Uma pancada Deixa eu ver quantos Quantos Fica quieto aí, filho Não dá pra ver Um mil e seis Caiu muito Topou Cláudio Cláudio Seja bem-vindo A da anarquia Deixa eu descer aqui Então é isso, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Dê se eu gostei Comenta aí Favorito O teu vídeo Lembrando pra galera Que tá chegando agora Que é nova no canal Que ainda não é inscrito Se inscreva, galera Não basta se inscrever Tem que marcar o sininho Pra poder receber Todas as notificações De vídeo Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau